Gente, eu tava aqui almoçando, a gente nem arrumou o corda ainda e começou um tiroteio, vai lá gravar Vai lá gravar Ué, minha avó tá aqui também, vó, abaixa Ai Que isso, calma aí Abaixa, abaixa todo mundo Abaixa Abaixa todo mundo Sai daí, sai daí Sai Sai, que a gente tá começando esse vlog Gente É vlog Olha só, a gente vai gravar um vlog de rotina hoje Só que a nossa rotina começou aqui, eu tô aqui almoçando Um purê com feijão, porque eu tô passando um pouco mal, só que começou um tiroteio muito sinistro Não deu nem tempo de arrumar a cama, tá tudo bagunçado Acabou de acordar Calma aí, não desce não Não desce não, vó Entra no meu quarto aí, que meu quarto tem duas paredes Manda teu pai sair daí Pai, sai daí Deixa que eu tô abrigado Amor, pega o microfone Olha, a sua vó tá passando mal, ajuda ela, calma aí Calma, calma, que a senhora mora aqui há muitos anos Alá, tá ouvindo? Calma Eu não consigo sair daqui Sai daí, sai daí Não, não, eu tô abrigado Ai Tá ouvindo, tá ouvindo isso Gente, gente, pelo amor de Deus Gente, pelo amor de Deus Vamos sair Tô fazendo mal Tá me dando pra caramba Eu ouvi isso aí Você ouviu isso agora? Eu tô, tô, tá tacando foguete Tô tacando foguete Gente, calma aí, a gente Eu vou colocar o microfone aqui Espero que esse tiroteio acabe Bom, galera, tá realmente um confronto intenso aqui A gente começou esse vlog pra vocês Porque a gente já ia gravar Mas, infelizmente, esse aqui é o ritmo do Rio de Janeiro A gente não queria começar essa foto, né Mais precisamente pra quem mora em Olaria Mano Então a gente tá começando esse vlog Mas a gente vai fazer muitas coisas legais Então fica aí Acompanha a gente Isso foi só o início Espero que esse tiroteio pare, né Porque não deu nem tempo de me vestir Eu ainda vou cortar o cabelo Ainda vou fazer um monte de coisa Então vamos esperar aí Pra ver se dá uma acalmada nos ânimos Gente, aparentemente o tiroteio parou, né Já tem uns minutos, mais ou menos Que a gente não escuta nenhum tiro Não sei se deram uma pausa Se vai voltar Mas, enfim Nesse meio tempo eu terminei de almoçar O Matheus tá aqui almoçando também Olha só, esse aqui é o prato dele É um pratinho um pouco grande, né Mas eu tô com bastante fome E daqui a pouco eu vou cortar meu cabelo, né Então a gente vai passar meio que o dia todo na rua Então eu tenho que fazer uma alimentação reforçada E é a farofa da tua avó, né É a farofa da minha avó Porque hoje o almoço aqui em casa é pé de galinha E assim, eu não como pé de galinha, né Comenta aí se você come Eu já comei o pé de galinha Mas eu comi uma vez e não gostei muito Mostra lá pro pessoal Esse aqui é o pé de galinha Que foi o almoço aqui na casa do Matheus hoje Eu também não gosto muito de comer E eu também tô passando um pouco mal Eu tô há vários dias com enjoo Eu já fui no médico várias vezes E eu ainda não sei o que eu tenho Mas, enfim O meu almoço foi purê com caldinho de feijão E como o Matheus falou, daqui a pouco a gente vai sair Pra ele cortar o cabelo Então eu vou aproveitar Vou tomar um banho agora E daqui a pouco a gente volta pra falar com vocês Cheguei aqui no salão agora, galera Vocês estão vendo que eu já tô aqui, ó Todo preparado E agora vocês vão ver a total transformação do homem, ó Olha esse cabelo aqui Olha essa face Solta um antes e depois, editor Tô aqui, galera Com o visual completamente modificado, né Tem um tapa no visual Fiz o bigode Agora tá tudo na régua Tapa no visual Eu, hein? Eu precisava muito fazer Senão eu ia passar mal Bom, enfim E agora a gente tá indo resolver alguns problemas, né De adulto De adulto Problemas de adulto E daqui a pouco a gente vai no shopping Dar uma passeada Mas a gente tem que tomar essa vacina Gente, o Matheus, ele faz tratamento de alergia Então toda semana ele precisa tomar uma vacina A gente vai explicar melhor lá na hora Mas, assim É uma vacina Mas não dói nada Mas toda semana eu tenho que tomar uma vacina E vocês vão acompanhar Eu vou explicar um pouquinho melhor, né Mas vamos resolver essas coisas Que a gente tem que resolver agora E a gente volta pra falar com vocês Bom, gente Estamos voltando pra casa agora, né Resolvi meus problemas de adulto E a gente ainda pra casa agora Só que eu tô muito mal Eu tô passando muito mal esses dias E ontem, inclusive A gente tava gravando um vídeo E a gente teve que parar de gravar De tão mal que eu tava Eu fui pro hospital O Matheus gravou alguns pedaços Na hoje Só pode botar aí pra vocês Enfim Eu tô com muito enjoo ultimamente Eu não sei o que que tá acontecendo O médico não me deu um resultado E eu postei isso no Instagram, né Esses dias E muita gente tá falando Que tá achando que eu tô grávida Eu não sei se eu tô ou não, né O médico não falou nada Mas eu também não fiz nenhum exame pra isso Então eu acho que mais tarde A gente vai aproveitar Pra tentar fazer esse exame Eu não sei Só pra desencargo, né Eu acho que não Mas Também não, mas nunca sabe Tão falando tanto que sim Cara, é muita gente Sério, eu digo Põe aí Coloca na tela Como vocês viram Tem muita gente falando E assim Pra tirar essa curiosidade Da minha cabeça Eu vou fazer um teste Só assim Por desencargo de consciência mesmo Entendeu E porque Se for isso Pelo menos agora eu já sei Porque eu não aguento mais ir pro hospital Olha só o meu braço Como que tá Olha só como que ele tá roxo De tanto ficar no soro De tanto tomar medicação Esse braço aqui também Tá super roxo Olha só Mas tá até pior E assim Se for isso, né Pelo menos eu vou ter um diagnóstico, né Porque Assim, gente Não aguento mais ir pro hospital Já estou em casa E dessa vez com uma presença ilustre Do meu filho Tauan, né filho Fala ali com o pessoal Ali, ó Isso, ele manda beijo Ai, que sorriso Bom, ele tá aqui em casa Porque minha tia trouxe ele Inclusive é ela que vai aplicar tal vacina Que eu falei mais cedo E pra quem não sabe, né A gente acabou não explicando O Tauan, ele é meu primo, né Porque a minha prima, né Que é filha dessa tia Que vai me aplicar a vacina Ela é mãe do Tauanzinho Que foi nosso filho por... Opa Tá ficando um pouco complicado aqui Senão daqui a pouco a gente vai acabar fazendo parte 2 Eu vou... Aqui, alguém? Pega a criança aqui Isso Vai lá Pega a criança 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 Então vou deixar ali com a minha mãe Com a minha tia E agora eu tenho que tomar a vacina, né Bom, gente Vocês viram aí, né Que o Matheus tá tomando essa vacina agora Pra alergia E agora Ele vai ter que fazer esse tratamento Pro resto da vida dele Toda sexta-feira ele vai ter que tomar vacina E assim Desde que ele começou a fazer o tratamento Ele tá proibido de ir na minha casa A gente até ficou meio abalado, né Com essa notícia que o médico deu Que ele não poderia mais frequentar a minha casa A gente não sabia muito bem como lidar com isso Mas por enquanto tá sendo tranquilo Já tem algumas semanas Que o Matheus não vai na minha casa Ele só me leva lá e vai embora Ele nem entra Ele não tem mais contato com as minhas cachorras Assim, tá sendo muito difícil pra ele Porque ele ama já de aluna Mas a gente tá tentando, né Pelo bem da saúde dele E agora já tá anoitecendo Olha só, já tá um pouco tarde E a gente vai se arrumar pra ir pro shopping E chegando lá Eu vou comprar o meu teste Chegamos no shopping, galera Agora eu acho que é passear, né Ver as novidades Muito tempo que a gente não vem no shopping, né meu amor? É, nesse shopping específico Eu fiquei muito tempo que a gente não vem Já tem uns três meses quase Mas assim, eu tô com muita fome Eu queria comer primeiro Sentar pra comer Porque assim, eu tô com um pequeno desejo De comer donuts E assim, tem essa possibilidade, né De uma criança vindo aí E eu não quero comer o filho nosso com cara de donut Então acho que a gente vai lá comer Galera, agora a gente veio aqui pra uma cafeteria É que ela é completamente instagramável, né Essa moda das coisas instagramáveis E olha só, mano Ela é cheia de ursinho Muito legal A gente parou aqui pra comer, né Porque a gente nunca comeu aqui Agora a gente decidiu provar, né meu amor? É verdade A gente nunca veio aqui Aqui é super bonitinho A gente passou em frente E eu acho que aqui é novo Porque eu nunca tinha visto E eu tô muito em dúvida do que pedir Olha só Eu tô em dúvida entre um cappuccino E uma torta de... Essa aqui, Red Velvet Eu vou ver o que eu vou pedir ainda E eu mostro pra vocês Meu cappuccino chegou E eu achei que ele fosse ser bem pequenininho Mas olha só o tamanho disso aqui Eu pedi o grande Porque eu achei que ia vir numa xícara, né Mas veio isso aqui tudo E eu já tô passando um pouco mal, né Então tô um pouco preocupada Mas tá bonito Se tá cheiroso Eu vou tomar E aí, irmão? Opa, veio... Veio um pouco de chocolate dentro do meu ali Chocolate? Caramba, é muito gostoso Muito, muito, muito... Prova, irmão Por favor, prova É porque eu não gosto de café Preciso? Preciso, é É realmente gostoso Mas eu não consigo gostar de café Então não faz muito o meu paladar, né E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Galera, a gente já passeou no shopping Já fez tudo o que tinha que fazer Bateu muita pena, né, meu amor? Bateu, eu tô cansada A gente acabou comprando uma caixa de donuts aqui É, porque eu falei que eu queria comer donuts Só que acabou que eu acabei tomando um cappuccino, né Mas eu tô com muita vontade E a gente comprou... Olha só, a gente comprou quatro Como que abre? Olha só Mas eu tava com dificuldade Enfim, agora a gente tem que ir lá comprar o teste, né Pra gente poder ir embora Mas depois de a gente comprar o teste Tem um lugar que eu quero ir Que a gente não pode deixar de passar Antes de ir embora A gente resolveu parar aqui nessa loja Que a gente gosta muito Porque a gente tá querendo comprar algumas coisas Pra decorar lá o nosso parque E olha só Tem muita coisa aqui Tem o Dobby de Harry Potter Eu amo Harry Potter O Matheus, ele gosta mais de anime Mas tem algumas coisas que a gente pode comprar pra voltar E olha só esse quadro aqui De One Piece É o anime favorito do Matheus Mano, eu gosto muito de passar nessa loja aqui Na hora que a gente vai embora Porque tipo... Cara, tem tudo que eu gosto aqui Tem um monte de anime Tem Naruto Tem Cabral de Zodíaco Tem tudo Então é meio que um ritual nosso Sempre passar aqui antes de ir embora, né amor? Não pode faltar É verdade A gente sempre passa Mas a gente nunca compra nada Mas agora que a gente tá assim Montando o nosso canal A gente vai ter que fazer um cenário Agora a gente vai ter que comprar alguma coisa pra decorar E eu acho melhor a gente ir embora, né Que tá tarde A gente tem que fazer o teste ainda É verdade É verdade, vambora Gente, o momento mais esperado chegou Eu já tô aqui e vou fazer, né Tá escrito aqui que tem 99,4% de precisão Agora eu começo que eu tô com um pouco de medo Não sei o que vai acontecer a partir de agora Mas eu tenho que fazer, entendeu? Eu preciso tirar essa dúvida Eu preciso tirar isso da minha cabeça Então eu vou ver aqui como que faz Tá escrito aqui Aqui Tá escrito nada aqui Eu vou abrir Ai, vim um negoção Não tem instrução, não É só fazer xixi normal, né? Tá, deve ser só fazer xixi Ai, eu nunca fiz assim Gente, não veio com copinho Eu acho que eu tinha que fazer xixi nisso É, só que eu improvisei com copo Ai, meu Deus, tá aparecendo Apareceu, apareceu O que que é, amor? Ah, mas a gente já sabia também, né, amor? É, mas assim Eu fiquei Falaram tanto isso na minha cabeça Que eu comecei a cogitar que era Entendeu? Eu não sei se eu sou feliz Ou se eu tô triste Eu não sei Eu sou um pouco Não sei É, eu acho que eu tô normal Porque eu meio que já sabia, né? Seria muito estranho se você tivesse grávida É, pois é Não foi dessa vez que a nossa filha veio Eu sei que vocês querem muito isso Toda vez me mandam mensagem Perguntando quando a gente vai casar Quando a gente vai ter filho Não sei quando Não foi dessa vez Mas tudo bem Quem sabe um dia Quem sabe em breve Tu pode me pedir em casamento Daquela hora, se tu quiser No banheiro? É meio estranho Vamos encerrar o vídeo, né? Eu quero que vocês comentem aí O que vocês acharam desse vlog, né? Se vocês querem mais vídeos assim E se vocês querem mais vídeos assim Também deixem muito like aqui Também não se esquece de se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo E nenhuma novidade Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau